Música 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 Craudete Tá preparada pra ir pra Orlando? Tá, né? Tá semi preparada? E a Laurinha, tá preparada? Preparada pra dormir Ih, não tá preparada não E o Marcos, tá preparado pra ir pra Orlando? Sim? Pra casa do Mickey? Muito bem Fala galera, bom dia, aqui quem tá falando é o Branco Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários Cheguei, eita Vire à esquerda O Mário tá falando, você escutou? Galera, agora a gente tem o Mário que ajuda a gente, ó No GPS, a voz dele mudou Antes era uma voz feminina, agora é o Mário Acabamos de sair do hotel e agora A gente tá indo para Orlando Tem que seguir reto, Craudete Em ponto, uma milha, vire à esquerda Ouviu, né? Ele falou Uma milha, vire à esquerda Ali naquela curvinha, ó Isso de milho, milha, aí ó Vai se acostumar, uma milha e um milho Tô acostumada não Podia falar em quilômetros? Não, aqui é milho Ah, obrigada Ih A Laura dormiu Eita, o Batman dormiu também? Ou ele tá só cochilando? Tá dormindo ou tá cochilando, Marcos? Tô dormindo Ah, tá dormindo Ah, tá dormindo Tô dormindo, ó Tô dormindo, ó Um pouquinho, ó Mini parada para o lanche Será que ela vai gostar desse? Até eu gostei É de maçã? É de maçã, muito bom É de maçã, muito bom Nossa, refrescância, pai Posso experimentar? Quer provar? Tô com curiosidade, né? É da curiosidade Tô, prova É muito bom Ainda mais que tá escrito Apple Está escrito Apple Hum, oh, incrível Hum, incrível Vai beber todo suquinho Thank you Vai beber todo meu suco Poxa E o que o senhor está comendo? Ah, batatas Batatas? Uhum E tá boa a batata? Muito bem Galera, a gente tá num carro alugado Eu não mostrei pra vocês antes Mas se vocês quiserem Eu mostro com mais detalhes Eu sei que vocês gostam de ver Marca de carro e modelo, ó Esse é um Dodge Não sei o modelo específico O modelo ali na bundinha do carro Ela tá falando que é um Dodge Journey Journey? Journey Dodge Journey E vocês não sabem o sufoco que a gente passou Porque é o primeiro carro que a gente pega Com esse câmbio automático Que a Claudia nunca tinha dirigido o carro automático Então a gente teve que perguntar pra mulher Da loja de aluguel de carros Como fazia essas letras aqui Isso daqui é tipo parking Quando o carro tá parado Isso daqui é pra dar ré Isso daqui é neutro Isso daqui é pra andar Então é só colocar aqui no D E apertar o acelerador Não tem embreagem, né, amor? Não tem É acelerador e freio E eu fico com uma perna perdida aqui Tipo onde que eu piso Onde que eu piso Onde que eu piso E não piso em nada Ó, deixa eu te mostrar aqui É acelerador e freio Acabou Aqui que eu tô acostumado Não piso em nada Essa perna fica morta E aqui acelerar É freio Acelera freio Acabou E aí, o que que eu faço com esse pé aqui? Cadê a embreagem? Que era o Dete? Onde que ligava o carro? Onde que passava? Onde que passava? Não tem chave Tinha que apertar aqui pra ligar E ficou meia hora pra ligar o carro Como é que desliga o carro? Aí, era apertar o botão de novo Aí ele desliga E o freio de mão? Não existe Não existe freio de mão E agora? O carro vai andar Como é que para o carro? Aí, galera Foi tudo muito fácil Ele faz tudo sozinho Só falta falar Você também Só falta falar, né? É, só falta minha voz voltar pra falar O carro tá melhor que eu, viu? Ai, rapaz, molechinha! O que você tá fazendo? Tem internet aqui? Internet! Eita! Apois Galera, fizemos uma mini parada aqui no Starbucks pra tomar um café Bom, eu tomar um café A Claudia, eu não sei o que ela vai tomar, vai tomar água O que você vai tomar, am�? Apois O que você vai tomar, amor? E a Laurinha vai tomar o que? Papinha? O Marcos está aqui assistindo o vídeo do celular. Que vídeo você está assistindo? Verde. Eu vejo. Do branco ala verde? Ah, diário de um gamer. Sim. Aqui está aí. Aqui está aí. Marcos, olha para lá. Aquilo ali é um Hot Wheels de verdade. Lembra o Corvette que você tem no Hot Wheels? Só que esse aí é de verdade, olha. Muito style. Puxa. Muito bem. E a Laurinha, já comeu a fruta? Quase. Quase tudo. Espera, deixa eu colocar bastante comida aqui. Galera, estamos quase chegando. Faltam uns 45 minutos, está falando aqui no aplicativo. A gente já passou várias cidades legais. Fort Lauderdale. Eu acho que fala assim. Fort Lauderdale. Deve ser, né? Fort Lauderdale. É Boca Raton. Passamos por Palm Beach. Melbourne. Mas não é Melbourne da Austrália. É Melbourne da Florida. E agora vamos chegar... Agora eu só vou falar com esse sotaque. Para aprender inglês. Ok, Cláudia? Laura. Ok, Laura? Ok. Ela falou ok. Marcos? Ok? Tem que falar assim. Yeah. Thank you. A gente só sabe falar thank you e bom dia. Thank you. Good morning. O que a gente está achando aqui muito engraçado... Bom, engraçado não tem humor, mas é... Interessante. Muito interessante, diferente. É que chove do nada. Lembra muito o Brasil. Chove do nada aqui. Estava mó sol e de repente... Bum! Chuva. Aí começa a cair muita chuva no vidro. O vidro está até sujo, ó. Aí do nada, um segundo depois, sol. Chuva foi embora. Chão seco. Acabou. Fim. Tipo uma nuvem e já era, né? A gente achou muito interessante isso. Outra coisa que eu achei muito diferente é o tamanho dos carros. modelos muito grandes. Várias picapes enormes. Parecia tipo caminhão. Com rodas gigantes. Roda dupla que chega a sair do carro assim. E outra coisa que a gente viu muito legal foram modelos tipo Corvette, Lamborghini, Ferrari. Coisa que não é muito habitual lá na Espanha. A gente mora em Granada. Até o Marcos ficou impressionado, né Marcos? Parecia carrinho da Hot Wheels de verdade. Qual você gostou mais? Do amarelo ou do vermelho? Dos dois, né? Já estamos chegando na civilização aqui, ó. Já estamos vendo McDonald's. Ali tem uma... Ah não, ali é uma bandeira. Uma bandeira. Farmácia isso daqui? Center Bank. Não, ele é um banco. Gente, eu vejo tudo e não vejo nada porque... A Cláudia tá perdidinha. Não consigo identificar essas casinhas como um comércio. Pra mim é casinha. Tudo tem bandeira, amor. Não é bandeira, é flag. United States flag. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Viagem de carro style, pra gente ficar sabendo. E a Laurinha agora está assistindo o desenho. A gente está abismada com esse desenho. A gente pendurou o celular aqui, ó. Como a gente não tem suporte. Espera que não dá pra ver. Ah, aqui. Pendurei o celular. E a Laurinha está assistindo. E o Marcos também quebrou o pescoço, mas está assistindo, né Marcos? Está improvisando, né Marcos? Digamos assim. É que o desenho é prioridade pra minha irmãzinha. Ah, e tem uns comércios aqui que eu não conhecia. Tipo, loja de hambúrguer aqui. Parece um Burger King. Isso é que chama Checkers. Checkers? E tem bandeira dos Estados Unidos. Tudo tem bandeira dos Estados Unidos. Ó, vou virar. Vou virar a câmera. Ali tem outra bandeira dos Estados Unidos. E é um banco. Ó, uma picape gigante. Eu falo que tem picape grande. Quer ver? Aquela ali. Deixa eu ver se dá pra ver. Ela não vai dar pra ver. Ah, ela vai passar. Não vou conseguir ver. Ah, picape gigante. Ó o que eu falei pra vocês. Ó, do nada. Estava tudo muito legal. Muito bacana. E do nada. Estou plengue. Começa a chover. Eita. Você viu isso? O relâmpago? Do nada. Uau. E do nada. Eu espero que ela pare. Nossa, está aumentando muito. Olha o que eu falei. Fim. Acabou. A chuva parou. Ainda tem uma nuvem gigantesca aqui em cima. Mas olha o lado de lá. Já era. Está passando. Daqui a pouco ela abre. Começa o sol. Vamos para a praia. E aí, põe o biquíni. Não está não chegando nada. Olha isso. Não está mais chovendo. Acabou. Punk, viu? Eu acho. Já achei. Eu acho que chegamos, Claudete. Oh, yeah, baby. Chegamos. É aqui? Será que é aqui, mano? Vamos testar a chave. Se abrir. Será que a gente não está invadindo propriedade alheia? Não sei. Que medo. Oh, chica as pernas. Eita, Marcos. Será que é aqui? O quê? Nossa, tem um código. Você sabe o código? Sim. Sim? Sim. Qual é? Papai, que escolhe o celular do meu. Vamos colocar? Uhum. Ok. Ah, abriu. Oh, olá. Hello? Eita, Marcos. Eu vou ter que entrar. Eita. Olá? Hello? Está tudo apagado. Hi? Nossa, é muito grande. Uou. É muito grande. Marcos, é muito grande. Marcos, está com medo. Tadinho. Você faz uma droga, tadinho. Até eu estou com medo. Uau, Marcos. Muito grande. Precisa achar a luz aqui, achei. Ei, apaguei. Aqui, achei outra. Uou. Muito grande. Gostei, gostei. Acende todas as luzes. Aqui tem outra. Aqui? Não, apaguei. Onde tem mais? Aqui. Eita, liguei o vento. Eita. Esse apito aí, o que será que é? Conseguiu? Luz. Vê se eu vejo da direita. Aperta da direita. Ah, liguei lá de fora. A direita aí não é luz? Não. Liguei porque foi o ventilador. Precisamos achar luz. Luz? Achei. Aí, a direita. Agora sim. Acho que acendi todas. Aqui e aqui não tem luz. Parece que não tem luz. Ah, tem que abrir a cortina aí. Ai, tem piscina. Tem piscina? Tem piscina, Marcos. Sério? Chegamos na casa, a gente está muito cansado da viagem. Foi uma viagem de 4 horas e meia mais ou menos. A gente foi parando no caminho e foi bem legal. Foi bem tranquilo, só choveu um pouco, mas foi uma viagem bem tranquila. Eu não vou mostrar agora a casa para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu queria saber se vocês gostariam de ver a casa completa. Se vocês quiserem um tour completo da casa, deixa aqui nos comentários, escreve eu quero um tour da casa completo, que amanhã, assim que a gente acordar, eu faço o tour para vocês. A Cláudia e o Marcos já foram lá atrás explorar a piscina. E a Laurinha está só observando. Tem um degrau aí, Laura? Cuidado. Segura. Espero que você tenha gostado de viajar com a gente de carro até aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Laura, você gostou da piscina? Não. Não? Gostou ou não? Pai, eu vou estapear, sair da minha frente, me ajuda a descer esse degrau. Estou aqui tentando descer um mini degrau e você ficar aí fazendo perguntas difíceis. Gostou, abraçou a câmera. Tchau! E a besteira. Como? E a becausei, a besteira é o menu de feedback, você escarra? E a dose a regular brownie e a ea, e, a e dá. Pai, você sentiu? Tchau, tchau! Obrigado.